Fala aí, tudo tranquilo? Votação lá em Brasília da regulamentação dos transportes por aplicativo. Muita gente aí que dormiu de toca ontem, não tá sabendo, já comecei de manhã recebendo mensagem perguntando como é que tava, como é que não tava, se ia pra frente, não ia. E aí eu trouxe aí alguns assuntos pra estar atualizando você. Primeiro, veja o que que os lobistas do outro lado estão falando da pressão que nós estamos fazendo nas redes sociais. A batalha não tá fácil, aqui o lobby dos aplicativos está fortíssimo, os diretores dos aplicativos estão em peso aqui, lobistas dos aplicativos circulando por todo o congresso, motoristas dos aplicativos estão bombardeando as redes sociais de todos os deputados. Por favor, taxistas, acordem, isso é uma guerra. Entrem na guerra, mandem e-mails, mandem mensagens no Facebook, Instagram. Então veja aí galera, o pessoal do outro lado mostrando aí que tava um pouco temeroso porque a gente finalmente resolveu acordar e tem ido pras redes sociais, pra Facebook, pra Twitter, pra e-mail e tem mostrado pros políticos quem somos e principalmente quantos somos. E que a gente não vai deixar barato não se essa PL ridícula for aprovada. Também queria trazer pra vocês a postura do nosso deputado, Carlos Aratini, nosso deputado federal, do PT, criador desse lindo projeto, dessa belíssima regulamentação. Olha só a postura dele quando ele foi questionado sobre o projeto. Entramos aqui o Zaratini, que tá articulando contra o Uber. Tudo bem? Precisa ir perguntar pro senhor, Zaratini? Não, 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 não dá entrevista agora. Quer dar entrevista? Tá com medo da população, Zaratini? Medo de você? Ué, medo nenhum. Vai me agredir? O senhor tá, você vai me agredir? Eu não quero dar entrevista pra você. Eu não quero dar entrevista pra você. Diga lá. Então veja bem aí, olha só que interessante. Um cara que é o defensor do povo, já partiu pra cima, já tá na defensiva, ou seja, ele não tá muito seguro de si, não tem sequer argumentos aí pra conversar de forma pacífica e defender o seu lado, defender o seu ponto de vista, que não seja, a meu ver, por interesses próprios. Mas vamos lá, dando sequência, sobre essa regulamentação. Tenho conversado com bastante gente que tá lá, tenho vários colegas do Brasil inteiro numa comitiva dando a cara lá, questionando, visitando o gabinete, conversando com deputados. E uma boa parte dos deputados tem dito o quê? Que não quer votar essa pele agora, porque entende que isso é uma medida totalmente impopular e vai ser um tiro do pé em ano de eleição. Ou seja, votar algo que vai prejudicar a população claramente em ano de eleição é burrice, é um suicídio eleitoral. É o cara dizer assim, eu não quero mais ser reeleito esse ano. Então muitos deputados estão querendo empurrar essa votação aí, de repente mais pra frente, pro ano que vem, não tão querendo votar isso agora. Mas ainda assim, temos gente do outro lado fazendo força pra que essa pele seja votada e seja aprovada. Se não, ela tava lá dormindo quietinha lá no fundo de uma gaveta e esperando passar o ano de eleição, que era o que todo mundo esperava. Que esse ano, por ser ano de eleição, ninguém ia votar nada impopular e a pele ia ficar pro ano que vem. Mas pelo jeito, alguém do outro lado tem força, trouxe ela pra votação, então a gente tem que cuidar e tem que abrir o olho. Não podemos marcar bobeira aí, temos que continuar fazendo pressão nas redes sociais. Vai lá na página do Facebook do seu deputado, vai lá no Twitter, vai no e-mail, enche o saco dos caras, vamos mostrar quantos somos, quem somos e o que queremos. Que simplesmente é o direito de trabalhar. Porque ninguém trabalha na Uber porque acha bacana, acha divertido e não tem nada pra fazer. A grande maioria trabalha porque precisa. E sobre regulamentação, já teve gente me questionando se eu era 100% contra, se eu não sou. Lá atrás eu já defendi, eu sou a favor sim de uma regulamentação, mas de algo que venha pra ajudar os motoristas, que venha pra trazer algum benefício, trazer algum direito. Pra gente deixar de ser um pouco de refém das empresas, pra que a gente consiga ter mais voz dentro das empresas, pra que essa parceria que eles dizem que existe, não seja tão unilateral assim, que simplesmente se você faz alguma coisa errada, você é excluído, e aí você não tem direito à reclamação, não tem direito à defesa, não tem direito a nada. Tchau pra você, você é excluído e acabou. Então isso seria um ponto que a regulamentação podia estar abordando, dar um pouco mais de poder pro motorista pra esses casos. Com relação à tarifa, é um absurdo, é um absurdo essa tarifa congelada aí. Há mais de ano, os aplicativos só dizem, ah, mas ainda dá pra ganhar dinheiro. Pô, dá pra ganhar dinheiro, mas o cara tem que ficar horas e horas e horas e horas trabalhando pra conseguir ganhar dinheiro. Ou ele tem que trabalhar muito direitinho, trabalhar bem certinho, economizando o máximo que dá, aproveitando o máximo os melhores dias, os horários de pico, quando você vai conseguir mais viagem, pra conseguir ganhar mais sem precisar se matar tanto. Coisa que podia ser facilmente corrigida com um pequeno reajuste. Não precisa dobrar a tarifa, igualar a tarifa com a do táxi, mas podia sim ter um pequeno aumento aí nas tarifas. Já pra dar uma aliviada, dar uma folga, a gasolina subiu 30% ano passado. Na metade do ano eu pagava R$3,05 na gasolina, nós estamos pagando R$4,20, R$4,30, R$4, pô, foi 30% de aumento no custo da gasolina em menos de um ano. E a tarifa? A mesma coisa. O que veio salvar agora é a Pop com as campanhas, que ajuda pra caramba, e a Uber com o Select, que já dá um pouquinho mais de ar pro cara dar uma respirada. Mas ainda assim não é o ideal, porque não contempla todo mundo e não ajuda todo mundo. E eu sou partidário de que todo mundo tem que ter boas condições de trabalhar pra que todo mundo fique feliz. Então por isso que eu acredito numa regulamentação, mas é algo que seja feita pra nós motoristas, que seja feita pra ajudar os motoristas. E não simplesmente para burocratizar o processo, pra enrolar esse negócio todo, criar um monte de regrinha aí, que eu considero desnecessária, e beneficiar a categoria dos táxis, pois é só o que essa lei vem pra fazer. E aí muita gente fala, mas aí com a placa vermelha o motorista vai ter o poder. Mas quais motoristas vão ter o poder? Quem garante que todo mundo vai conseguir, ou que uma boa parte vai conseguir, ou que eu, ou que você aí que tá me assistindo, vão conseguir a placa vermelha. Se a gente ficar de fora amanhã, o que vai acontecer? Vou ter que ir lá alugar a placa de alguém se eu quiser continuar trabalhando? Vou ter que me submeter a mais um atravessador? Já não basta usar aplicativo, agora vou ter que pagar aluguel de placa também? Então pense nisso, reflita sobre isso, vamos agora travar essa pele, mas vamos aproveitar esse momento de união pra conseguir depois uma nova regulamentação e também buscar junto às empresas melhores condições de trabalho. Então conta com o seu apoio, vamos lá pra redes sociais, vamos encher o saco dos caras e vamos manter esse sentimento de união aí para brigar pelos nossos direitos nesse ano de 2018. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, pra sempre que eu postar vídeo novo aí sobre a PL, ou dicas pra ajudar você a ganhar mais dinheiro, você ser avisado em primeira mão. Um grande abraço, um bom trabalho e até o próximo vídeo.